Rapaziada, seguinte, olha essa chuva que tá rolando aqui hoje. É, agora até tá parecendo que a chuva tá tranquila, mas vocês não tem noção o tanto que choveu durante a noite. Foi uma tempestade de verdade. E olha que a gente viu alguns portais de notícia falando pra tomarem cuidado porque tá chovendo demais. E sério, tem risco de uma tempestade e a qualquer momento, tá ligado? Com muito vento, levando tudo pra cima. Amor, você viu o tanto que tá chovendo? Vi, inclusive as portas estão todas fechadas. Pois é, justo no dia que a gente ia pra praia. Como é que a gente ia pra praia nessa chuva agora? Agora a gente vai ter que ficar aqui em casa. Ah não, Liv, eu não quero ficar aqui em casa, eu quero ir pra praia. Amor, o que dá pra fazer pro sol voltar? Ah, meu bem, não dá pra fazer nada, não dá pra fazer nada, é só esperar. É, então pelo visto perdemos mais um dia de praia, porque o dia de ontem a gente ia perder por causa de chuva também. Amor, você tá com medinho de ir pra praia na chuva? Não, não é medinho não. É porque tá chovendo, a chuva tem gotas geladas e outra, tá? Os portais de notícia tão falando que pode acontecer uma tempestade mesmo a qualquer momento. Inclusive, eu acho que isso aí já é uma tempestade, porque tá chovendo pra caramba. Então eu te desafio a ir lá na praia e entrar no mar, nessa tempestade. Ah, até parece, né? Durante uma tempestade dessa, você acha que eu vou lá na praia, nesse frio, com essa tempestade de vento, de chuva, de tudo, e entrar no mar ainda? Sim, e se você conseguir, eu te dou mil reais. Tá, aí já me chamou atenção. Mas quem me garante que você vai me dar esses mil reais? Uai, paga pra ver. Eu duvido, porque tá muito frio. Ah, duvida? Então peraí que eu vou pra lá agora. Beleza, rapaziada. Já tô aqui fora, tô preparado pra entrar nessa chuva. E pra mostrar que eu vou ganhar esse desafio, eu vou entrar agora. Vamos lá, vamos lá. Entrei, entrei, entrei. Vamos lá pra praia, rápido. Ai, mano, olha isso. O chão tá cheio de poça de água até chegar na praia. Cheguei. Cheguei na praia, mesmo com essa tempestade. Olha isso, mano, não dá nem pra ver o fundo do mar direito. A areia não tá seca, não tá nada seca. Mas eu cheguei. Eu tô na praia no meio da tempestade. Mano, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Olha isso. Isso aqui é o mar durante uma tempestade. Ah, inclusive, o desafio não era só vir na praia. O desafio também, eu tinha que entrar no mar. Então, mar, se prepare porque eu vou entrar agora. Não, o chinelo eu vou deixar aqui, onde tá seco. Seco também não, né? Porque tá tudo molhado. E vamos entrar no mar. Tomara que não caia nenhum raio. Espera aí. Nossa, tá muito fria a água, mano. Olha isso. A água tá muito, muito, muito gelada. Vocês não têm noção. Ó, vocês ouviram o barulho? Isso aí é barulho de raio, tá? Mano, olha que água gelada batendo aqui na minha perna. Espera aí. Entrar no mar não significa mergulhar. Entrar no mar significa que eu tenho que encostar no mar, né? E, teoricamente, eu acabei de entrar no mar. Eu tô no mar durante uma tempestade. Mano do céu, eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso. Sério, ninguém tem coragem de fazer isso, gente. Todas as praias estão vazias. Todas, absolutamente todas. Eu acho que só existe eu aqui nessa praia, no meio dessa tempestade. Inclusive, eu já tô ficando todo molhado. Tô ficando com frio. E lembrando, tá? Não façam isso. Não façam. Isso não é uma coisa de se fazer. Mas, eu consegui. Cumpri o desafio. Estou na praia. E, mano, eu acho que eu vi alguma coisa ali no mar. Eu acho que eu acabei de ver alguma coisa ali no mar. Bom, será que durante uma tempestade, os peixes e tubarões ficam fazendo o quê? Porque, de verdade, eu vi bem ali alguma coisa no mar. Eu não sei se foi perto daquela pedra ali, um pouquinho mais pra esquerda. Tá vendo ali? Fazendo barulho ali, fazendo coisa no mar. Eu não sei se vocês estão vendo. Eita, eu acho que... Eu acho que eu não vou mergulhar nesse mar, não, mano. Eu vou falar pra Natália que eu entrei no mar. Entrei, pelo menos, colocando a perna no mar. E já contou. Vamos ver se vai contar como mil reais. Mas, olha que da hora, mano. Eu estou na praia, no meio de uma tempestade. Pera. Será que nas pedras fica cheio de poça de água gigantesca por conta dessa chuva? Eu vou ter que ver isso. Eu vou ter que ver isso agora. Caraca, rapaziada. Tô chegando aqui nas pedras. E olha como que a água tá batendo nas pedras ali com muita força. Sério. Numa chuva, não é legal fazer isso que eu tô fazendo, tá ligado? Não é mesmo. Tô entrando aqui no meio das pedras. E parece que não tem nenhum lago artificial que foi criado aqui. E olha só. Normalmente ficava vários caranguejos andando por aqui. Mas eu acho que como tá chovendo, eles estão todos intocados no momento desse. Caranguejos. Animais. E olha só, mano. Aqui tá falando que tá 20 graus. Só que tá 20 graus assim. Com uma sensação térmica de zero, tá ligado? Porque tá muito frio, gelado, ventando bastante. E eu tô aqui, na praia. Tá, tudo bem. Eu não mergulhei no mar. Mas isso já conta como uma vitória, não conta? Vamos lá perguntar pra Natália. Qualquer coisa eu volto aqui e mergulho nesse mar, hein? Amor, amor. Entrei, entrei. Entrei. Fui lá na praia, no meio da tempestade. Você entrou no mar? Então, entrar no mar já é uma coisa um pouco mais complicada. Porque tá na tempestade, né? Mas eu pelo menos coloquei meus pés na água. A água chegou até aqui, mais ou menos. Isso é considerado entrar no mar, não é? Não. Entrar no mar é mergulhar, nadar. Entrar no mar. Isso não valeu, não. Não, mas eu fui na praia. Eu já fui na praia da tempestade. Isso aí já é difícil pra caramba. E além disso, eu encostei no mar. Ninguém faz isso com uma tempestade. Meu bem, o desafio era entrar no mar. Não valeu, não. Ah, mano. Eu fiz isso tudo à toa. Não tô criticando isso, não. Você pode voltar lá e entrar agora. Voltar lá, né? Não vou voltar, tá? Não vou voltar. Tô todo molhado. Tô, inclusive, com frio. Eu não vou voltar no mar coisa nenhuma. Rapaziada, já troquei de roupa. Já tomei um banho. Mano, eu tô lembrando aqui que eu não entrei no mar. Mas teve uma vez... Olha isso. Chegamos na praia. Mano, que frio. Meu Deus, galera. Vocês não têm noção. Tamo na praia no meio de uma tempestade. Vou até tirar o chinelo, mano. Deixa eu tirar o chinelo e levar ele na mão. Nu, vocês não têm noção. Eu tô tremendo de frio. Tremendo de frio. Mano, e se você for olhar, só tem nós na praia, mano. Não tem ninguém. Pois é, só tem... Olha isso, gente. Não tem ninguém na praia inteira, mano. Em lugar nenhum. Tipo assim, eu posso virar até pra cá. Não tem ninguém, tá vendo? A água tá facilmente chegando aqui na gente e não chegava, mano. Não chegava. Olha isso. Meu Deus. Cuidado aí, Vim, pelo amor de Deus. Eu tô tentando segurar o máximo possível que o vento tá... Tá levando o celular. Tá levando o celular. Ele tá levando. Mano. O mar tá avançando muito. Isso foi muito forte. Olha isso aí. O mar tá avançando demais. Olha isso. Olha isso. Vamos sair correndo, gente. Mano, é capaz de... De verdade. Tá ruim. Tá ruim de ficar aqui. Olha isso, mano. Tá muito forte, velho. Talvez pelo vídeo a galera não tenha noção. Não, não tá dando pra ter noção direito do que tá acontecendo aqui. A Natália ficou lá, mano. Mano, tá me empurrando. Eu não tô zoando. Tá empurrando, né? Tá muito forte o vento. Tipo assim, eu não sei se eu tô conseguindo ter noção. Eu não tô conseguindo estabilizar. É, pois é. Olha essa chuva, mano. Ela não para. Ela não para. Não parou até agora. E vou te falar, pra piorar. A energia da casa acabou. Eu não sei se algum poste da rua caiu por causa da tempestade que teve de noite. E aí a energia simplesmente acabou. A bateria das minhas coisas tá acabando, tá ligado? Olha isso. O celular da Natália já tá 20%. E ela simplesmente não vai conseguir carregar. Então a gente vai ter que ficar sem bateria. Gente, olha o que que tá acontecendo. Eu tô vendo um poste ali. Um tipo de negócio laranja mexendo na viação. Vocês tão vendo junto comigo? Mano do céu. Olha isso. Eu acho que tão arrumando. Tão arrumando a rede elétrica. A gente vai voltar ter internet, amor. Ter internet não. Ter bateria, né? Porque internet a gente já tem. Livre, a gente vai conseguir assistir um filme. E eu vou conseguir tomar um banho quente. Porque eu tive que tomar um banho frio. E eu vou conseguir tomar um banho frio.